Nos pés do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, tocar para que se arrependa e venha adorar ao Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, tocar, meu Deus, as mãos, meu Deus, na vida deste povo que não servira ao Senhor Jesus ainda. Que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, abençoar, Senhor, aqui, meu Deus, aleluia, nesse momento, eles vão te transformar os corações para que passe, meu Deus, aleluia, entender que o Senhor é Deus, para que passe a entender que só existe o Senhor Jesus que pode dar a salvação, que só existe o Senhor Jesus que pode, meu Deus, aleluia, transformar a vida, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, tocar o coração deste povo, meu Deus, para que se arrependa e venha adorar ao Senhor. Meu Deus, me entregando, meu Deus, todos nos suas santas mãos, que o Senhor venha resolver todos os problemas, que o Senhor venha salvar as armas, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, trazer aqueles, meu Deus.